Uma das coisas mais importantes para quem trabalha com imagem, seja vídeo, seja fotografia é o workflow e a rapidez do processo quando se está a editar e por isso é que há atalhos de teclado, plugins e outras coisas que ajudam depois a que todo o trabalho não só se faça mais rápido como seja mais eficaz. Hoje trago-vos então algo que pode ajudar muito quem edita em Final Cut por isso se já editas ou queres aprender a editar em Final Cut eu também vou trazendo aqui umas coisinhas que podem ajudar muito, muito, muito mesmo. É uma coisa muito simples hoje, na verdade, eu tenho trazido aqui alguns plugins da FX Factory pagos, não são caros, mas são pagos e como sei que o dinheiro não abona hoje trago-vos um plugin que é o plugin que mais uso, basicamente e é gratuito, completamente gratuito, isto no fundo nem se pode chamar um plugin são camadas de ajuste, mas como vem neste pack assim bom e assim bonitinho até lhe podemos chamar plugin. Podem fazer o download gratuito através da FX Factory já sabem como funciona, se não souberem vejam já estes vídeos que aparecem agora nos cards um é acerca do Keeper, outro é acerca do Markup, ambos plugins muito bons, por isso passem por lá. O que são camadas de ajuste ou Adjustment Layer, se os quisermos chamar assim em inglês? São espaços vazios, digamos, que colocam em cima dos clips originais para colocarem lá depois o que quiserem desde efeitos, panorâmicas, zooms, correções de cor para as usar é tão simples como um drag and drop, arrastam para a timeline e está feito vamos imaginar que estão a editar um vídeo e querem fazer correções de cor para cada clip precisam de colocar os parâmetros que querem, obviamente claro que podem fazer num único e depois copiar para os restantes, isto se forem iguais mas como disse, isto serve para ajudar a simplificar o processo assim se quiserem aplicar essa correção ou o que for, arrastam simplesmente a Adjustment Layer para a timeline até ao final, estendem-na e está feito aqui fazem tudo o que quiserem e vai ter efeito na camada de baixo eu acho que deu para perceber, portanto tem a camada de cima vai ter efeito na camada depois de baixo, que vai sair a partir do vosso clip ou o vosso vídeo e isto funciona para tudo, não apenas para correções de cor aquilo foi apenas um exemplo, por exemplo agora eu estou aqui nesta janela e eu uso muito estas camadas de ajuste para estes zooms suaves muito fáceis e muito rápidos como podem ver, é só arrastar para lá mas é aqui que entra a FX Factory com estas Adjustment Layers mas atenção, é fácil de perceber, só há uma camada de ajuste só há um tipo e ponto final é como que seja um espaço vazio para depois podermos preencher mas a FX Factory vai mais longe e dá umas opções que ajudam muito vamos olhar para o painel com atenção temos camadas e utilidades nas camadas temos a primeira, a vazia que eu uso, por exemplo, para a correção de cor para a cor final dos vídeos, numas definições que já tenho guardadas então como as tenho guardadas, vejam a simplicidade disto pego aqui, arrasto para a timeline vou ao meu preset que tenho aqui já para o estúdio e boom, done! temos cor para criarmos uma transição de cor através de uma camada, lá está temos Defocus que eu uso bastante quem vir os meus vídeos, repara bem nisso por exemplo, se eu quiser colocar um título agora aqui à frente fica confuso se eu não desfocar aqui o meu plano atrás para fazer isso é preciso colocar o efeito no clip e programar uma aplicação depois suave através de keyframes para não ser demasiado brusco assim, não é? ora, então esta camada de ajuste já tem isso incorporado é só arrastar, colocar o título em cima e está feito tão simples quanto isto Double Exposure para colocar em um vídeo dar asas à criatividade no fundo temos Duotone que é como o Defocus mas com cor para destacarem algo à frente pode ser um texto também e temos Two Up que nos dá a possibilidade de fazer uma divisão de imagem de forma muito rápida só com uma camada de ajuste poupam imenso tempo com estas camadas de ajuste acreditem em mim porque é mesmo uma coisa necessária para quem edita no segundo painel temos Alpha Levels temos Command Marker muito útil se estiverem a fazer edição em equipa posso colocar, por exemplo, fazer uma animação aqui temos Drop Zone se quisermos colocar logo algo posicionar e redimensionar temos Guides ou Guias e aqui está algo que eu uso bastante se repararem nos cortes os meus olhos estão sempre na mesma posição talvez maiores ou mais pequenos mas sempre na mesma linha de vista porquê? porque quem vê os vídeos causa muito mais distração se o corte for feito desta forma para esta forma prende muito mais atenção ao olhar se for feito, por exemplo, desta para esta viram a diferença? então com estas Guias o processo torna-se muito mais simples no meu caso coloco a linha de vista inicial no clipe seguinte depois vou ao clipe anterior e coloco esse clipe na mesma linha é simples temos ainda Transparência e Whitescreen se quiserem dar um ar cinematográfico às vossas produções volta a repetir gratuito portanto faz já o Download através da FX Factory instala é simples usufrui e torna o teu trabalho muito mais eficaz há um código entretanto que é LUISFX que podem usar nos plugins que são pagos e assim conseguem menos de 10% no valor final os links estão na descrição para os plugins que estão atuais espero que tenham gostado mais plugins em breve também deixa aí o que gostavas de ver neste canal vídeo, áudio, drones, vlogs, produções externas comenta se puderes e quiseres obviamente obrigado a todos muita paz e aí